A partir de 1º de outubro, os quase 100 mil alunos de pós-graduação de todo o país vão poder acumular as bolsas de pesquisa da Capes com outras atividades remuneradas. Antes, quem tinha um emprego formal não tinha direito a bolsas de pesquisa, o que tirava o incentivo para a produção científica no meio acadêmico. As novas normas permitem o acúmulo de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com outras atividades remuneradas. Outra mudança é que alunos também poderão acumular mais de um financiamento para pesquisa. No sistema antigo, era permitida uma bolsa pública por vez. A ideia aqui também é facilitar para certas áreas do conhecimento, onde há uma competição maior com o mercado de trabalho, com as engenharias, as áreas de tecnologia da informação e mesmo as áreas da saúde, onde muitos dos profissionais que vêm fazer pós-graduação já têm um vínculo empregatício, mas que eles possam ser beneficiados também com a bolsa, caso haja disponibilidade e que isso seja também um estímulo para a permanência do dissente no programa. A única restrição para o acúmulo de bolsas, segundo a nova norma, é possuir mais de uma ajuda financeira do mesmo nível, como mestrado, doutorado ou pós-doutorado, financiadas por órgãos federais. Isso significa que não será permitido aos pesquisadores combinar uma bolsa da Capes com uma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por exemplo. As instituições de ensino superior terão autonomia para definir como vão aplicar as novas regras, que começam a valer a partir de 1º de outubro. As mudanças no programa de bolsas da Capes abrem novas possibilidades para cerca de 100 mil estudantes de todos os níveis de pós-graduação em todo o Brasil. Para Vinícius, a flexibilização das regras vai atrair pesquisadores que não têm condições de se manter apenas com as bolsas e ampliar o acesso deles aos centros de pesquisas. Um estudante de doutorado que recebe uma bolsa, ele pode também acumular uma bolsa que a sua instituição consegue. Então, isso é muito importante porque garante a permanência do pós-graduando na universidade.